Ucriv, u où? Ucriv, ucriv Miraia no safadão Hoje o bote tá querendo Se você tá hoje é libra Eu já vou logo escolher Ela deu uma linguada no vice do AK Ucriv, 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 ufi zhá Ela deu uma linguada no vice do AK T Ja, T Ja, T Ja, T Ja, T Yeah Roguinho, rodinha da torca Ucriv, uqui é putaria Ucriv, uóma na sol, mana, 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 sol, mana Ucriv, uóma na serequinha Ucriv, uóma na serequinha Toma na serequinha, toma na samba, toma na samba, toma na serequinha É o baile dos burros, boa vinte pra adorar por dia Aqui no baile dos burros, boa vinte pra adorar por dia Aqui no baile dos burros, boa vinte pra adorar por dia Que iranha do chapadão, hoje o bote tá querendo Se você tá progerido, eu já vou logo escolhendo Deixa fluindo só na sacanagem, que a novinha hoje tá gostando Deixa fluindo só na sacanagem, que a novinha hoje tá gostando É muita cachorrada pra novinha que se amarra É muita cachorrada pra novinha que se amarra Aqui no baile dos burros, baile dos burros, baile dos burros, que não Então fita de joelho e mostra sua habilidade Juma com vontade, o meu sabor é de tarde Chupa, chupa, com vontade, o meu sabor é de tarde Aqui no baile dos burros, baile dos burros, que não Putaria vai rolar, hoje até o amanhecer Putaria vai rolar, hoje até o amanhecer É só putaria brava pra tu e pra tua amiga Quando tu vai na pirata eu sei que tu te existe Juma com vontade, o meu sabor é de tarde Juma com vontade, o meu sabor é de tarde DJ TH, TH DJ Aqui mhm gmail ganho o o o o o E aí